Essa música é problema Me desejando, eu sei, eu mandei um sinal, eu vou pegar você Bora num cantinho pra gente se amar, fazer besteirinhas, a luz voar Dentro do meu carro, fazer aquele amor gostoso Ouvindo no rádio, Lucas e Diogo, com vidro embaçado Ninguém pode desviar E no arrocha, você vai se apaixonar Quando lembrar de mim, você vai querer voltar Pra dentro do meu carro, pra gente se amar Pra gente se amar Arrocha, arrocha Vem junto lá Ela tá de ouro, me desejando, eu sei, eu mandei um sinal, eu vou pegar você Bora num cantinho pra gente se amar, fazer besteirinhas, a luz voar Dentro do meu carro, fazer aquele amor gostoso Ouvindo no rádio, Lucas e Diogo, com vidro embaçado Ninguém pode desviar A gente se amar A gente se amar E no arrocha, você vai se apaixonar Quando lembrar de mim, querer voltar Pra dentro do meu carro, pra gente se amar Vamos juntos, então, hein? Dentro do meu carro, fazer aquele amor gostoso Ouvindo no rádio, ouvindo no rádio, Lucas e Diogo Com vidro embaçado, ninguém pode desviar Pra gente se amar E no arrocha, você vai se apaixonar Quando lembrar de mim, você vai querer voltar Pra dentro do meu carro, pra gente se amar Pra gente se amar Valeu! Obrigado!